E aí galera, cheguei o professor André Asnari aqui mais uma vez para a gente falar sobre física moderna 1 e comentar um pouco mais sobre a relatividade, povô. Relatividade é um negócio legal, é um negócio loucão, mas é um negócio legal. O que você já sabe? Você já sabe isso aqui. Você já sabe que o tempo medido por um cara que está com uma certa velocidade é diferente do tempo medido por outro que está parado. Quer dizer que o tempo passa diferente, professor? Exatamente isso que eu estou falando. O tempo passa diferente dependendo de onde você está e do que você está fazendo. Professor, tem alguma coisa a ver? Quando eu vou me encontrar com a minha namorada ou com o meu namorado, parece que o tempo passa muito rápido. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com o quê? Tem a ver com a tua velocidade. Quanto mais rápido você vai e só é perceptível na real, olha só, só é perceptível se tiver uma velocidade muito grande, uma velocidade próxima à velocidade da luz. No nosso cotidiano não é perceptível isso. Vai ser um poucozinho perceptível para os astronautas que estão em órbita na Terra. A velocidade continua sendo baixa, tá? Uma velocidade, sei lá, de mil clãos por hora, vinte mil clãos por hora, é uma velocidade muito baixa para você calcular a questão da dilatação temporal. Mas se o cara passa seis meses em órbita nessa velocidade, o tempo para ele passa mais devagar. Olha que doideira. Não, não. Pare tudo agora. O tempo para ele passa mais devagar. Ou seja, quando ele volta para a Terra, ele volta para o futuro. Eu só já assisti esse filme aí de volta para o futuro, né? Não, nada a ver. Então, como o tempo passa mais devagar para os caras que estão em órbita, se ele passar, sei lá, seis meses lá, quando ele volta para a Terra, ele volta para o futuro. Mas assim, não dá tanta diferença. Dá o quê? Um segundo? Tanto de diferença? Um segundo? Enfim, só vai dar diferença se for uma velocidade muito grande, uma velocidade próxima à velocidade da luz. Fechou? O que é esse ΔT? Que a gente chamou de T', né? É o tempo marcado por quem está parado em relação ao fenômeno. Tempo marcado por quem está parado em relação ao fenômeno. No caso, se tiver uma nave saindo da Terra, é o tempo de quem fica na Terra. Beleza? E quem está viajando pelo espaço, quem está junto lá com a nave, daí sim é esse T0 aí que é o tempo próprio. O V é a velocidade da nave e o Czinho é a velocidade da luz. Show? Daí eu trouxe para você aqui um exercíciozinho para a gente fazer, ó, da UFPR. Um astronauta é colocado a bordo de uma espaçonave. Olha isso, meu. Isso aqui é a aplicação prática dessa fórmula aí que a gente chegou. É enviado para a Estação Espacial a uma velocidade constante de 0,8c. E o astronauta na nave e a nave tem essa velocidade de 0,8c, tá? Em que C é a velocidade da luz no vácuo? No referencial da espaçonave. O tempo transcorrido entre o lançamento e a chegada na Estação Espacial foi os 12 meses. No referencial de quem? Da espaçonave. É o tempo próprio. Esse é o tempo próprio. No referencial de quem está lá dentro da nave. Passaram-se 12 meses. Qual o tempo transcorrido no referencial da Terra? Que é o cara que está paradinho lá, olhando tudo acontecer. Fechou? Então, o que eu quero? Eu quero telinha. Então, vamos lá, povo. Telinha é igual a T sobre raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Deixa eu te confidenciar uma coisa. Para a gente não ter que ficar escrevendo isso aqui muitas vezes, o que a gente faz? A gente chama de gama. Então, às vezes, dependendo da questão, se você ver telinha T sobre gama, se você ver isso alguma vez, esse gama é toda essa galera aí, tá? Raiz de 1 menos V ao quadrado sobre C ao quadrado. Beleza? Tá aí. Show. E daí, povo? Vamos lá. Vamos calcular. O telinha, que é o que eu quero saber, o referencial de quem está paradinho em relação ao fenômeno acontecendo, é igual ao T, que é quanto T, professor? O T, ele falou que se passaram 12 meses. Então, deixei lá. Isso tudo sobre raiz de 1 menos. Quanto que é o V? O V, a velocidade da nave, é 0,8C. Então, fica 0,8C elevado ao quadrado sobre C ao quadrado. Daí, pensa comigo. 0,8A ao quadrado, 0,64. 0,64. C ao quadrado com C ao quadrado, corta aqui, ó. E, E. Fica 0,64. 1 menos 0,64. Fica T linha, se liga, igual a 12, sobre raiz de 1 menos 0,64. E isso aqui dá 0,36. Então, isso aqui dá 0,36. Beleza, prof. Quanto que dá a raiz de 0,36? 0,6. Então, fica T linha, igual a 12, sobre 0,6. Ei, deixa eu fazer a conta aqui rapidinho. Ó, 12 divididos por 0,6. Quanto que dá? 12 divididos por 0,6. Dá 20. Ah, professor, 20 meses. Ou seja, olha pra cá e não pisque agora. Ó, no referencial da Terra, se passaram 20 meses. No referencial da nave, se passaram 12 meses. Então, quem tá na nave, o tempo passa mais devagar. Quem tá aqui na Terra só olhando a nave viajar, o tempo passa mais rápido. E essa diferença, ela só aumenta. Se a velocidade da nave for pra 0,9, 0,99. Se for pra C, olha isso. Se a velocidade da nave for da velocidade da luz, aqui fica C². C² por C² dá 1. 1 menos 1 dá 0. Raiz de 0 é 0. O que que isso quer dizer? Isso quer dizer que qualquer coisa dividido por 0 não existe. Beleza. Mas quanto mais se aproxima do 0, mais esse tempo vai pro infinito. O que que a gente fala? Qual que é a interpretação física disso? A interpretação física é, se você viajar na velocidade da luz, o tempo pra você, ele para. Ele não existe. Ele simplesmente para. Sacou? Essa é a brincadeira. Então, ó. Cara, essa questão é muito legal. No referencial da nave, se passaram 12 meses. No referencial da Terra, se passaram 20 meses. Show? Se essa nave voltasse pra Terra depois disso, aqui teriam se passado 20 e pra ele passaram um ano só. 12 meses. Legal? Outro exemplo, um exemplo muito legal que eu tenho que dar pra vocês, que eu gosto de falar, é o exemplo disso aqui, ó. O caso do Muon. O Muon, povo, tá feito, né? Posso apagar? O Muon é uma partícula que é criada na alta atmosfera, quando raios cósmicos entram na Terra. Se liga nisso aqui, ó. Raios cósmicos entram na Terra. Raios cósmicos são raios com bastante energia, tá? Uma frequência grande. Raios cósmicos entram na Terra, se choca com a atmosfera, e quando acontece esse choque, pode ser que seja criado essa partículazinha aqui, que é chamada de Muon. Tá, professor, até aí tudo bem. Só que a gente conseguiu provar, através do acelerador de partícula, que quando o Muon é criado, o tempo de vida dele é de 2,2 microsegundos. Tempo de vida do Muon é de 2,2 microsegundos. Então, ele aparece, 2,2 microsegundos depois ele desaparece. Essa é a brincadeira, certo? Só que, pensa comigo uma coisa. Se o tempo de vida dele é 2,2 microsegundos, se ele for criado, ó, velocidade média igual a ΔS por ΔT, o tempo de vida dele é 2,2 microsegundos, que é 10⁻⁶ segundos. Se ele tiver a velocidade da luz, coisa que é impossível, tá? Mas, vamos colocar a velocidade top. Se ele tiver a velocidade da luz, que é 3 vezes 10⁸ metros por segundo, qual que vai ser a distância que ele vai percorrer até desaparecer? Olha isso, que legal. A distância que ele vai percorrer dá 3 vezes 2,2, dá 6,6, né? 6,6 vezes 10⁻², dá 660 metros. Então, o máximo, quando o Muon é criado, é criado lá na alta atmosfera, o máximo que ele pode descer é 660 metros. O máximo, ele vai descer menos. Por quê? Por que ele vai descer menos? Ele vai ter que descer menos, porque a velocidade dele tem que ser menor que a da luz. Ele não consegue chegar na velocidade da luz. Mas vamos colocar 660 metros. Só que, meu, ele é criado na alta atmosfera, tipo assim, 10 km pra cima. 2 km pra cima que seja, sei lá, 5 km pra cima. Tanto faz. Enfim, qualquer que seja a altura que ele seja criado, ele não conseguiria chegar na superfície da Terra. Faz sentido? Porque, sei lá, se for criada 5 km pra cima, ele só consegue percorrer esses 660 metros. Ele não consegue chegar na superfície da Terra. Só que, qual foi o nosso espanto? Ao colocar detectores de muons aqui na superfície, aqui no chão, no chão, na estrada ali, sabe? Você coloca no chão lá e você detecta muons chegando. Sério, professor? Como que faz? Como que acontece isso? Pois é. Como que acontece isso? Aí, a gente teve que apelar. Fomos pra dilatação temporal. Quando foi descoberto a dilatação temporal, tudo fez sentido. Por quê? Porque o muro é criado lá na alta atmosfera. E ele desce numa velocidade próxima, não é a velocidade da luz, porque é impossível, mas ele desce numa velocidade próxima à velocidade da luz. Sabe o que isso quer dizer? Quer dizer que o tempo pra ele passa mais devagar do que o tempo pra gente. Enquanto a gente marca 2,2 microsegundos, pra ele, esse 2,2 microsegundos é bastante coisa. Ou seja, como o tempo é dilatado, como ele marca menos tempo, ele consegue chegar aqui na Terra. Sacou a ideia? Então, é 2,2 microsegundos é o tempo que ele vive. Legal. Só que ele tá na velocidade próxima à da luz. Isso quer dizer que esse 2,2 microsegundos, pra ele, demora pra passar. E se esse 2,2 microsegundos, pra ele, demora pra passar, quer dizer que ele vai conseguir chegar aqui na superfície da Terra sem problema nenhum. Porque ele não, pra ele, não vive 2,2 microsegundos. Essa é a brincadeira. Então, isso é a dilatação temporal. Isso é mais uma prova. Povô, tem outras centenas de provas que a dilatação temporal acontece. Outro exemplo. Ó, a gente coloca em órbita da Terra, e tem vários já, satélites de comunicação. E satélites, só pro teu, pra você ter noção, ó, pro teu GPS funcionar. Legal. Pra ele te dar a tua localização espacial e temporal. E temporal, quando eu falo, é assim, ó. Ah, daqui a 10 segundos vira a esquerda, né? Não é assim que ele fala? Então, daqui a 100 metros vira a esquerda. Daqui a 50 metros vira a esquerda. Ele tá te dando a tua localização espacial e temporal. Tá te localizando no tempo também. Certo? Beleza. Pra ele funcionar, o teu GPSzinho no celular. Quatro satélites você tem que usar. Você tem que usar quatro satélites pra o teu GPS celular funcionar. Só que os satélites estão em órbita na Terra. Se eles estão em órbita na Terra, eles estão numa velocidade maior que a nossa. Isso quer dizer que o relógio do satélite, que é um relógio mega preciso, tem que ser mega preciso, o relógio do satélite, ele atrasa em relação a gente. Por que ele atrasa em relação a gente? Porque ele tá mais rápido e pra ele o tempo passa mais devagar. O segundo, ele dura mais do que um segundo. Sacou? Daí o que a gente tem que fazer? Por causa da relatividade, por causa da dilatação temporal, a gente tem que ir lá e corrigir o relógio do satélite de tempos em tempos. Quando foi uma marcação que faz diferença, daí uma pessoa vai lá e corrige. Ou já deixa programado, né? Corrige a cada tanto tempo o relógio. Por causa da dilatação temporal. Bom, então tem vários exemplos que provam essa dilatação aí. Outra consequência, que eu não vou fazer toda a matemática, mas é fácil, se você quiser pesquise sobre isso, é a contração espacial. Povô, contração espacial. Contração espacial é o seguinte, quanto mais rápido você estiver, menor você fica. Sério, Luizão? Sim. Quanto mais rápido você estiver, menor você fica. Na direção que você está. Por exemplo, vamos supor que eu vou voar assim, ó. Uh, tipo Superman. Tô voando assim na horizontal, certo? Tô voandinho. Só que eu consigo voar na velocidade muito próxima da luz. Beleza. Isso quer dizer que eu tenho 1,64 de altura. Se eu voar numa velocidade próxima da luz, quem tá no referencial me enxergando aqui, se conseguir me ver, óbvio que não vai, porque tá muito rápido, mas se conseguir me ver, vai me ver com um comprimento menor. Tipo assim, sei lá, 50 centímetros. Professor, mas tem 1,64. Pois é. Só que quanto maior a velocidade, também acontece a contração espacial. E você vai diminuir o tamanho no referencial de quem tá te olhando de fora. Saca com a ideia? Tudo bem? Então tem essa segunda consequência. Primeira, dilatação temporal. Segunda, contração espacial. Povô, e daí só a última coisinha que eu queria te mostrar nesta aula. É isso aqui, ó. Você já viu essa fórmula com toda certeza? É a forma mais famosa da física, embora pouca gente que conhece entenda que é E igual a M vezes Czinho ao quadrado. É isso, povô. Eu posso te explicar essa forma de algumas maneiras diferentes. Porém, olha só. O C é a velocidade da luz. Ela é constante. No vácuo, ela é constante. Então, eu tenho energia e eu tenho massa. Quanto mais massa, mais energia. Quanto mais energia, mais massa. Uma das consequências dessa equação é o seguinte. Não dá pra algo com massa chegar na velocidade da luz. Por quê, professor? Que não dá pra algo com massa chegar na velocidade da luz. Porque quanto mais a velocidade esse objeto ele pega, mais massa ele vai ganhar. Mais maçudo ele fica. Terceira consequência. Primeira, dilatação temporal. Segunda, contração espacial. E a terceira é, quanto mais rápido você vai, mais maçudo você fica. Sério, professor? É porque você vai ter mais energia e quanto mais energia, mais massa. Sacou? Então, quanto mais rápido você vai, mais maçudo você fica. Daí você pensa o seguinte. Ah, eu preciso acelerar alguma coisa até a velocidade da luz. Beleza. Deixa eu começar a acelerar. Quanto mais rápido ele vai, mais massa. Se ele tem mais massa, daí eu vou ter que usar mais força pra acelerar. Só que quanto mais acelera, mais massa. Mais massa, mais força. Até que chega o momento, cara, que pra você chegar na velocidade da luz, você vai precisar de uma força infinita. E força infinita, né? Na prática ela não existe. Então, não dá pra algo com massa chegar na velocidade da luz. Professor, isso aqui é energia se transformando em massa e massa se transformando em energia? Não. Isso aqui fala que energia e massa são duas faces da mesma moeda. Se você perde energia, você tá perdendo massa. Se você ganha energia, você tá ganhando massa. Tá? Exemplo. O sol. O sol, ele emite, ele tá a todo momento emitindo luz, né? Emitindo radiação. E emitindo também partículas. Então, o sol emite radiação e partículas. Ou seja, o sol emite muita energia por segundo. O sol emite tanta energia por segundo, que o equivalente em massa que ele emite por segundo é algo próximo de 4 bilhões de quilos por segundo. O sol emite, na forma de radiação e na forma de partículas também, 4 bilhões de quilos por segundo. Olha isso. É muito coisa. Só que isso aí não é nada se comparado ao tamanho do sol. Tanto é que o sol tá aí todos os dias emitindo toda essa quantidade por segundo. Acredite. É isso. Sucesso. Beleza? Então, esta fórmula, ela fala pra você que energia e massa são duas coisas equivalentes. São duas faces da mesma moeda. Ao que tem mais energia, vai ter mais massa. Ao que tem mais massa, tende a ter mais energia também. Show? Beleza? Show. É isso, galera. Valeu. Professor André Ska por aqui. Até a próxima. Tchau.